Um dos maiores maus da sociedade hoje Orgulho Esse cara, esse cara é um bosta Esse cara sabe de nada Em todo lugar dá pra tirar um negócio bom, velho Se você tiver permissivo a ouvir E a tirar algo bom dali Só que se você acredita que você não precisa mudar Você não vai mudar Tem uma coisa chamada Shoshin Shoshin é uma expressão japonesa Aprendi que o Murilo ganha isso Que significa mente de principiante Se permita sempre tá errado, velho Aquele lance de estar com a xícara vazia Sempre na posição de aluno Tipo, fulano vai falar alguma coisa Escuta Pondera e joga fora se for ruim Mas escuta e pondera Se tu pressupõe algo do outro O pressuposto não fala do objeto de suposição Fala de quem tá supondo, pô Sacou? Ah, eu acho que Gabi é isso Eu tô falando de mim, eu não tô falando de Gabi Então quando você tem esse entendimento E eu me peguei muito por isso Muitas vezes dentro do digital Esse sobrepeso mental E essa cobrança que gerava frustração em mim Porque eu queria ser uma coisa Que eu não queria Eu queria só mostrar pros outros O que que tu queria ser? Quando, nesse ponto Cara, eu tinha autoestima muito baixa Tá, por quê? Porque eu não Eu venho de uma família que não tem grana É uma família de classe média Classe média Eu estudava em colégios particulares em Recife Porque meu pai era professor do colégio E eu ganhava bolsa Então eu sempre via a galera Que tinha graninha Quantos olhos, véi? Eles eram os foda Sempre acima E eu era o abaixo Não tinha pra onde Não existia Essa discriminação por parte deles comigo Não existia Mas eu criava Entendi Porque eles chegavam de BMW Eu chegava no Fiat Uno Com o retrovisor ferrado Meu pai Eu lembro Eu lembro Que eu dizia Não pai, a entrada agora é por aqui Mentira, pra ele não me deixar na frente do colégio Era nesse nível, era Tá ligado? Com vergonha E porra, óbvio que ele sacava isso E hoje eu me pego Como é que eu deixei isso chegar na minha cabeça, véi? Sacou? Então assim, o ambiente que eu cresci Fazia com duas opções Ou eu ia viver exatamente daquele jeito Ou eu ia furar a bolha muito rápido pra sair dali Só que quando eu furei a bolha Eu comecei a ganhar muita grana Muita grana não Que é menos do que eu ganho hoje Mas do nada Pô, eu saí de ser personal trainer em Recife Ganhando 10, 15 mil reais por mês Pra ganhar 100 mil, pô Do nada No digital Porque ninguém tava vendendo nada no digital em 2013, 14 Então do nada eu comecei a ganhar grana Isso foi mudar daqui Tem que sair de Recife, véi Tem que sair de Recife Tem que ir pra um lugar Que eu arrume um problema bom pra mim Que ninguém me conheça Porra, Floripa Porque São Paulo e Rio de Janeiro Eu ia ser mais um Aqui eu era o cara mais conhecido Daquele nicho no Instagram Então eu vim pra cá Pô, mora em Floripa onde? Pô, se eu quero vender imagem Eu vou pra Jurerê Aí eu vou meter logo uma Porsche Cadê? É todo final de semana Café de la Musique 300 e não sei o que Não sei o que lá Meu empresário liga Era o cara que ia administrar Minhas coisas antes 2018 isso Eu cheguei aqui em 2016 Ele fez, ó, véi Tem como pagar o aluguel Esse mês da tua casa não Quebrou Aí eu, como assim? Ele fez, tu te avisando faz um ano, brother Só sai, não entra nada Tu vende e gasta o dobro Nossa, tu queimou uma grana Mano Eu contratei um cara Pra fazer uma auditoria Na empresa Porque eu achei que o cara Tava me roubando Eu me... Orgulho Eu me iludindo Então faz uma auditoria na empresa Aproveita e faz na minha conta Da PF também O cara tá bom Aí ele fez tudo Eu fiz o aluguel Tá isso aqui mesmo, véi Tá entrando isso E tá saindo isso aqui Porque teu salário é de tanto, mano Aí eu disse Tá bom e na minha Ele fez, cara Para de ir num tal de... Aí disse o nome do restaurante Que eu não vou dizer, né Para de ir num tal de tal Que tu tá gastando Nesse restaurante Só nesse restaurante Cara, meu Deus Era vinte e conto no mês Em um restaurante, pô Vinhãozinho, entradinha, tal Passa aí Isso aí é quinta, sexta e sábado No restaurante Pra esse mesmo restaurante Fora os outros Então assim Sair pra almoçar E gastar dois mil No débito, no almoço Era normal Só que não era, brother Mas tu tava de certa forma Tu acha Suprindo essa parada 100% Hoje eu tenho clareza 100%, 100% Porque todo mundo Que querendo ou não Não me olhava daquele jeito Mas olha Achava que olhava Tava admirado Aí eu dizia Ah, isso aqui mesmo Isso aqui Pai chegou Pai tá grande Vamos continuar Só que eu não continuo, irmão Por quê? Porque os comportamentos O resultado vem Mas quem te mantém lá São teus comportamentos Meus comportamentos estavam errados Meus comportamentos Não eram de pessoas Que tinham aquela vida Que poderiam ter aquelas coisas Sacou? Então eu cheguei num ponto De pagar 35 mil conto de aluguel Numa casa E não sabia como é Que ia pagar mês que vem Mas eu não admitia Sair dali Aí eu disse Não, irmão Eu tenho que me trabalhar, velho Mulher é a mesma coisa Não conseguia ficar Um final de semana Sem conversar com alguém Sem falar Todo dia falando Eu era um menino, velho Jogava uma energia absurda É bizarro E eu não conseguia direcionar Minha energia pra outras coisas Por quê? Fuga, irmão Porque eu sabia Que se eu direcionasse Essa energia pra dentro de mim Pra resolver a treta Dentro de mim Ia doer pra caralho E a gente foge A gente foge pra onde? Álcool, comida, sexo, celular, televisão Fofoca Tu tinha quantos anos nessa época? Tenho 39 agora 2018 5 anos 33 34 Tá ligado? Só que eu era um novo rico, né? Eu não tinha grana E comecei a ganhar grana ali Eu pirei, velho Pirei Pirei em real Sim Eu não conseguia não viver daquela forma Até que eu quebrei E aí já tava no digital E tal Foi fácil voltar Entre aspas Voltei Criei um produto novo E continuei do mesmo jeito Mesma merda Não aprendi Com a parada E aí veio a segunda quebra Que foi 2020 Meu irmão Eu cheguei Jura você No ano de 2020 A fazer conta De qual detergente Eu ia comprar pra casa Centavos Centavos Caralho, irmão Meu zelo fudeu Tipo o cara que tava No enjureiro Exatamente Tava escolhendo o detergente Só que Ao mesmo tempo Eu já tava nesse processo De autodescoberta Não houve desespero Porque tu sabia? Porque eu aprendi uma coisa Que eu já sabia E lá eu coloquei em prática Na verdade Independente do problema Que você esteja enfrentando agora O problema que você tá enfrentando agora É a solução De um problema maior Que você não tá se dando conta Que tem O problema que eu tava enfrentando Naquele momento Era a falta de grana Meu problema não era grana Era não saber lidar com grana Então eu tive que passar por aquilo Pra dar valor A grana E hoje saber lidar E hoje olhar Não, isso aqui tá muito caro Não faz sentido comprar um vinho De 500 reais Tem um milhão na conta Não faz sentido comprar isso aqui Porque eu não tenho nem paladar Pra saber a diferença Por que eu vou gastar Só porque é caro E antes eu comprava Entendeu? Então quando eu vou tendo Esse processo de autoconhecimento Eu vou fazendo o que também? Eu vou me entendendo Com quem vai entrar na minha vida Ou não vai Porque meu ambiente tá menor Tá reduzido Conhecimento é reduzido Os gatilhos que me levariam A ter aquela vida Sumiram, velho Porque tu tá vivendo Com gente mais coerente A galera não tem Eu não tenho papo Com essas pessoas que convivia antes Não dá Não tem assunto mais Chega a ficar num ponto De sentar Por exemplo Quando eu falo Que um dos meus valores negociáveis É honrar família Quando eu digo A família Por exemplo Meus melhores amigos hoje O Wendel Sandro O Rose O Joaldo O Jean Guier Diniz Essa galera Que pô Você vê no digital Galera é foda Eles são exatamente iguais fora E melhor Eu não tô dizendo Que eu concordo Com tudo que eles falam Mas eles acreditam Em cada vírgula Do que eles falam Isso é do caralho Porque quantas coisas Você não fala pra si Você não cumpre Eles vivem de acordo Com os valores deles Exato Skin in the game Exato Essa é a diferença Eu comecei a estourar Verdadeiramente Foi nessa construção De um ano pra cá Quando eu admiti Pra mim mesmo Quem eu era de verdade Ali já era irmão Porque aí o cara vem E fica Ou o cara vem E não fica E dá tudo certo Tô nem aí Só que tem muito mais gente Que se identifica Do que não se identifica Não porque concorda comigo Mas porque eu sou de verdade Porque ninguém tem coragem Ele se identifica Com a minha Com a verdade Que eu tô falando Eu queria ter coragem disso E o nome da minha palestra Hoje é esse A coragem de não se agradar Porque a gente vive No hedonismo hoje Isso aqui é agradabilidade O tempo inteiro Ah, botão soneca Agradou Banho quente Agradou Ah, eu vou fazer uma série a menos Agradou Ah, vou correr 21 quilômetros Ah, não Vou correr só 20 Tá bom Agradou É agradar o tempo inteiro E cadê a coragem de não se agradar De se colocar de maneira intencional Em situações desconfortáveis Realmente sabendo o que você quer Por exemplo Há um ano Eu fechei com uma equipe De lançamento Pra me gerenciar Beleza Quando eu fechei Eu fui dar uma palestra em Recife Foi isso em Recife Fui pra Recife Dei a palestra Depois fui pra casa de Joaldo Que hoje é meu sócio E ele fez Irmão Tô com um produto novo Sensacional Que é uma plataforma Que tá concorrendo com essas plataformas Super grandes E eu quero tudo Lá dentro comigo Caralho, irmão Acabei de fechar com outra galera Se eu for Qual o recado que eu tô lhe dando? Lealdade Lealdade Pega essa Quando a oportunidade Superar a lealdade Vai checar o seu caráter Vai checar o seu caráter Era como se você tivesse me convidado Pra ir hoje pra cá E outro podcast Não E aparecesse alguém Ou outro podcast maior Me chamasse E eu dissesse Pô, dá não, irmão Mano, tá errado, velho Sim E se você permite Que essas pequenas coisas Comecem a acontecer na sua vida E aí fisiologicamente falando Você desensibiliza o seu cérebro Pro bizarro, velho E aquilo começa a virar Normal na sua vida A gente acostuma a se trair Claro Já assistiu o Como é o nome do Notorious No Netflix O MMA Como é o nome dele? Conor McGregor Já assistiu o vídeo dele Irmão, incrível Que ele fala Eu tô no melhor momento da minha vida Antes eu dizia Vou treinar ta hora E não treinava Não vou beber E bebia Vou acordar ta hora E não acordava Eu tava acostumado com derrota Então quando você diz Vou faturar tanto E não fatura Tá bom Tá bom caralho Você se acostumou Você desensibilizou o seu cérebro Pra necessidade de vencer E você desensibilizou ele Pra importância De não aceitar perder Cara, eu senti isso muito Eu fiz os 75 days hard Então eu passei 75 dias ali Fazendo exercício físico todo dia Dieta que eu nunca tinha feito na vida Cara, um milhão de coisas Que tinha que fazer todos os dias E o que eu senti Foi justamente isso Não é que É uma mágica É o que acontece no teu corpo Não sei o que Cara, não O meu cérebro Eu aprendi a me respeitar De uma maneira que eu nunca aprendi Então agora Eu sinto que eu tenho decisão Entendeu? Antes era sempre Sempre o não Era tipo Ah, deu uma preguiça Não, hoje não vou treinar Isso é muito massa Porque tem uma frase do Kant Que ele diz que Liberdade é fazer o que não se quer Porque quando eu só faço o que quero Eu sou escravo do meu estado de humor Então se eu acordei alegre O podcast foi incrível Eu dormi bem e eu treino E se eu não acordei bem Eu não treino Não tem nada a ver com a outra Liberdade é fazer o que não se quer E é aquela parada O quanto eu tô disposto A prejudicar o meu momento É dônico De agora Pra ter mais coisas no futuro Sacou? Tipo, não vou beber Não beba, irmão Você disse que não ia beber Não vou comer hambúrguer Não coma Você que disse que não ia fazer Então quando você começa a ficar Acostumado em perder Você não fica acostumado Em se colocar a prova Pra vencer E aí você fica com mais medo De perder Do que com vontade de ganhar Aí, velho Mediocridade reina Vai chegar num ponto Que você vai chegar num restaurante Não, eu quero uma carne Mal passada A carne vai chegar ao ponto Ah, tá bom Deixa eu como assim mesmo Mediocridade Você tá aceitando o que a vida Tá te dando E não o que você tá indo buscar E você começa a aceitar isso Num prato de comida Você começa a aceitar isso Na forma que você se veste Num relacionamento Num relacionamento Nos negócios Nas parcerias de negócios Empresarialmente Amigavelmente Você aceita qualquer amigo Daqui a pouco você tem um amigo De muitas datas De muitos anos Que hoje ele chega Casado Todo mundo Vamos supor que todo mundo Aqui é casado Ou namora há muito tempo Peguei essa menininha ontem Isso não cabe comigo Não cabe comigo Fim de papo Ou seja Eu não tenho um amigo o que? Solteiro Não faz sentido eu ter amigo solteiro Sim, tu tá em outra Qual é o papo do solteiro comigo Quando eu for jantar Só eu e ele? Mulher Não tem outro, velho Ou ele fala só de negócios Ou só de mulher E se for um solteiro jovem Ele tá ganhando dinheiro Papo com minha mulher E tá tudo certo O cara tá errado não Tô dizendo que não cabe comigo 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 Tô dizendo que não cabe comigo